Tem jogão de graça chegando pra você resgatar no Xbox, e a gente vai falar também sobre os jogos do Xbox Game Pass liberados pra outubro de 2024. Mês top demais, tá galera? Tá no ar mais um Rale News. Fala comigo, ralezeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E é o seguinte, ó, tô recebendo muita pergunta com relação ao resgate de jogos e Xbox Game Pass via VPN. Seguinte, eu já tenho explicado pra vocês que meu parceiro VeryHardGames tá deixando todo mundo sempre informado. Inclusive, o comunicado que a gente recebeu hoje foi que, por enquanto, ainda tá rolando os resgates via VPN, só que se a Microsoft vai tomar o seu jogo, caso você resgate via VPN, já são outros 500, tá? Então a VeryHard optou por não continuar, ou pelo menos pausar, esse tipo de aquisição, viu galera? Inclusive, quem tá fazendo isso por meio de live turca, não tá dando bom não. Então o que eu queria falar pra vocês é que a VeryHardGames continua mantendo o menor preço do Brasil, viu galera? Pra venda de Xbox Game Pass Ultimate. Todos os jogos da Xbox Live você consegue dividir em três vezes, então é só você clicar na descrição desse vídeo e chamar eles no WhatsApp falando que vieram pelo blog Rale. Vocês vão pagar muito mais barato que em todos os lugares, tá bom? Galera, é o seguinte, eu bora falar, aí começar falando sobre os jogos de outubro de 2024. Tá mesmo muito bom, tinha um tempo que eu não via um mês tão bom de jogos pro Xbox Game Pass, então vale a pena demais, Ralezeiros, vocês prestarem atenção nos jogos que vão ser disponibilizados. Eu vou colocar a imagem pra vocês e vou falar qual data vai ser disponibilizada qual jogo, tá bom? Bora lá. Bom, chegando no dia 2 de outubro, já a partir de amanhã a gente tem o MLB The Show 24. Nós temos também, senhoras e senhores, chegando a partir de amanhã o Open Roads. Temos o jogo Sifu, pois é, que chega pra console PC e Cloud. Galera, eu tenho esse jogo no PC e o jogo é muito bom, tá? Muito da hora mesmo, então é jogaço pra você curtir no Xbox Game Pass. A partir do dia 7 de outubro, nós temos o Mad Streets, temos também dia 10 de outubro o Inscription, All You Need Is Help, chegando pra console PC e Cloud, também no dia 10, e Legends of Mana, além do Trials of Mana, e o We Love Katamari Reroll, chegando nessa data também. Então, nós temos aí vários jogos no Game Pass pro mês de outubro e jogos que realmente vão fazer a diferença na sua biblioteca. Um dos jogos que eu vou prestar atenção pra baixar e jogar, eu já tenho no PC, vou pegar o Sifu, o Mad Street e também o MLB The Show 24. Agora responde aí pra mim, tinha algum desses jogos que estavam no seu radar e bora pra próxima notícia. Bom, ralezeiros, bora falar aí sobre o jogaço que a Xbox vai liberar, se eu não tenho enganado, a partir de 14 horas do dia de hoje, tá? Hoje é dia 1º de outubro, a partir das 12 da tarde. É o MMORPG pra Xbox Series X e S, que inclusive já saiu pra PC. É o jogo Throne and Liberty, totalmente de graça, galera. E uma vez resgatado, vai ser seu pra sempre. Além disso, o jogo vai contar com suporte completo em português. Cara, é o tipo de jogo que me fazia aí, ó, passar várias horas numa lan house jogando. Então, você que tá assistindo do outro lado, presta atenção, tá? Muito provavelmente, talvez eu faça uma livezinha dele. Mas é jogaço pra você baixar no seu Xbox a partir de agora, tá? E lembrando a todos vocês que estão me assistindo, se você quer divulgar sua gamertag pra milhares de pessoas, tanto no WhatsApp quanto no Telegram, é só clicar na descrição desse vídeo e esperar o ADM te aprovar. Tem muita gente pra vocês jogarem lá e nunca mais você vai reclamar que não vai ter gente pra jogar, tá bom? Antes de ir embora, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto e misturado e aquele abraço, ralezeros!